...mexer bem no time. Estarar o Grêmio e Tite vai mexer bem no time. Em véspera de jogo, o Corinthians tem um padrão. Jogadores aquecem, jogadores são chamados num campo à parte. São os titulares. E dessa vez com uma mudança fora do comum. Christian no lugar de Ralf, titular há cinco anos. Trouxe o Christian e o Ralf para conversar comigo. E com as seguintes palavras eu coloquei. Eu não meço quem é melhor do que ninguém. Mas eu tenho a condição de encontrar um momento. E o momento bom dos treinamentos e dos jogos que participou é de Christian. Tite tenta ser o mais objetivo possível nesse momento. Só pelo jeito dele no treino dá para ver quantas informações os atletas precisam captar. Só se viajar muito, não tem muito que ir. Você não quer deixar. Mas o preferente não tem. É um treinador sincero, que não tem solução pronta e nem pré-fabricada. Não é uma fórmula pronta, não tem uma resposta pronta e as coisas não são lineares. Outra modificação. Mendoza, titular e Petros no banco. Para recuperar o ritmo, dois jogos fora de casa na sequência. O primeiro contra o Grêmio. Depois do jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, nessa quarta-feira, eles vão direto para Santa Catarina enfrentar o Joinville no sábado. Agora do torcedor que fica chateado e insatisfeito, ele merece todo o meu respeito. Nós também ficamos. E nós não queremos que ele se sinta dessa forma. E nós nos sentimos mal. O que não pode acontecer é de vencer a Deus e perder o culpado. De tu não poder sair na rua, de tu não poder ir a um restaurante, comemorar um aniversário meu ou da minha esposa. Eu não pude. Obrigado. Obrigado.